Alimento Diário, Alimento Diário, com o pastor Júnior Tércio. Chega o momento da palavra de Deus, momento de edificação espiritual, louvando a Deus por você que está aí do outro lado, ouvindo a Rádio Novas de Paz, também conosco nas nossas redes sociais, neste momento, eu espero que essa palavra alcance o seu coração, que haja arrependimento. A palavra do Senhor nos diz que a tristeza, segundo o mundo, causa morte, mas a tristeza, segundo Deus, provoca a vida. Então, você que está conosco agora, seja canal de Deus para alcançar outras pessoas também, neste momento, que Deus possa usar você de alguma maneira, talvez aumentando o volume do rádio, convidando outras pessoas, disse, olha, o pastor está pregando a palavra, escuta essa palavra, se acalme aqui, venha para cá, você que pode compartilhar, enfim. Nós vamos até Lucas, capítulo de número 15, eu vou ler o versículo 8 e 9. Lucas, capítulo de número 15, versículo 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor. Na verdade, é uma história, Jesus está contando essa história, que nós chamamos de parábola. Parábola nada mais do que uma história que revela uma verdade, nesse caso aqui, uma verdade sobre o reino de Deus. Olha que coisa especial. Nós temos muitas dúvidas sobre as coisas espirituais, né? Sobre as coisas que iam de vir. E aí, as parábolas nos ajudam a compreender o reino de Deus. Aí o Senhor conta, Jesus conta essa história para a gente tirar uma lição. Ele diz assim, Esse capítulo de número 15, Ele reúne pelo menos três histórias. E alguns chamam o capítulo de número 15 do capítulo dos achados e perdidos. Por que, pastor? Porque se você reparar aí nos primeiros versículos, você vai ver Jesus falando sobre a história de uma ovelha perdida. E nessa história, o personagem é um pastor que deixa as noventa e nove ovelhas e vai em busca de apenas uma ovelha perdida. E coisa linda. Dá tudo certo. O pastor encontra a ovelha e a primeira história termina em festa. A segunda história é essa que eu falei para você. Mas, pastor, não entendi bem, não. Qual foi a leitura que o Senhor fez? Pois bem, eu vou lhe dizer. Aqui Jesus está contando a segunda história. A segunda história é de uma mulher que dentro da sua casa perde uma dracma. A dracma é uma moeda é uma moeda é algo que era a paga ou algo que pagava um dia de trabalho a um trabalhador normal. Mas também a dracma tem outros valores que a gente vai ver aqui na palavra. E a mulher fica aperreada varre a casa, acende a candeia, busca, persiste. E é aqui onde a gente vai tirar as lições espirituais de hoje. Ela insiste, insiste e encontra a moeda. Glória a Deus. A segunda história também termina com uma grande festa. Deu tudo certo. Glória a Deus. Momentos de aflição, de tensão foi resolvido, achou a moeda. E o terceiro ou a terceira história é a história, uma das mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Muito bonita. É difícil eu não ler essa passagem bíblica para não me emocionar. É a história do filho perdido. Conhecido como filho pródigo. Um moço que abandonou seu pai. Perdeu tudo. E depois ele volta para a casa do pai. Todo sujo. Todo com aspecto de abandono. De fato, ele estava jogado aos porcos. Mas também termina em festa. Glória a Deus. Eu acho que você guardou a parte da festa. Então, você que está vivendo momentos de aflição, você que perdeu valores, você que perdeu algo importante na sua família, você que perdeu algo importante aí no seu lar, com as pessoas do seu convívio, aleluia. Saiba que Deus tem uma instrução para você. e que o final é festa. E que o final é festa. Vai dar tudo certo e você vai encontrar aquilo que você perdeu. Será que você pode dizer amém e glória a Deus? Então, nós vamos explorar nesta oportunidade a segunda história, que é a história de uma mulher que perdeu uma moeda ou uma dracma dentro de casa. Aqui, eu preciso mostrar a você que essa mulher, ela perdeu esta moeda, não foi na rua, mas dentro da sua própria casa. Sem sair de casa, aquela mulher, ela perdeu essa moeda. Na verdade, é um denário, como eu falei aos irmãos. Essa moeda, ela poderia pagar um dia de serviço. Mas há alguns comentaristas bíblicos que tratam essa moeda como algo de mais importância ainda. Como assim, pastor? Eu já vi um comentário bíblico mostrando que esse denário, ou essa moeda, ou a dracma, que é a mesma coisa nesse contexto. O comentário está mostrando que essa dracma era como se tivesse o valor de uma aliança para os noivos que estavam ali diante do altar. Imagine você com a festa de casamento toda preparada, todo mundo olhando para você. E como vai ter a festa se não tem aliança? Então, esse valor perdido, essa moeda, ela dá a ideia de algo que jamais poderíamos ter perdido. Mas, infelizmente, aconteceu, perdemos a moeda. Dá para você entender, e eu estou tentando ser o mais claro possível, para que você perceba que esta moeda representava muito mais do que um dia de trabalho. Essa moeda não poderia ser perdida, jamais, e aconteceu. Infelizmente, aqui estamos, diante da situação, a moeda está perdida dentro de casa. E eu sei, como pastor, como esposo, eu sei como pai, como filho, que tem valores dentro da nossa casa que são importantíssimos para o convívio da família, para o bem-estar da família, e para que Deus seja glorificado. Eu quero dizer com isso que tem valores dentro de casa que têm o peso semelhante ao peso daquela moeda. Tem valores dentro de casa que jamais podemos levar à frente os nossos planos e projetos familiares e pessoais sem esses valores. E acontece que, agora, pessoas, me ouvindo, pararam agora. E essa palavra tem sido como um refrigério para os seus ouvidos, para a sua alma, porque, de fato, estão dizendo, pastor Júnior, eu perdi coisas valorosas dentro de casa. Talvez você diga, pastor, foi valores emocionais como o respeito. Já não há mais carinho na minha relação conjugal. Já não há mais amor. Já não há mais paciência dentro da minha casa. A minha casa, pastor, virou um inferno. A verdade é essa. Outrora, havia compreensão. As pessoas se dedicavam ao seu papel no casamento, enquanto cônjuge, enquanto filho. Enquanto participante deste lar, agora já não há mais dedicação, não há harmonia, não há paz. O que é que está acontecendo, homem de Deus, mulher de Deus? Como um pai de família, eu sei como é importante esses valores dentro de um lar. Muitas vezes, nós perdemos também valores e bons costumes espirituais. Quanto tempo faz que o chão do seu lar foi visitado por um joelho quebrantado? Quanto tempo você derramou uma lágrima lá no pezinho da tua cama, chorando, pedindo a Deus socorro? Quanto tempo o teu lar foi palco de um pedido de perdão? E aí, se perde a oração, a devoção a Deus dentro de casa, se perde a fé, o temor a Deus. Todo mundo já se comporta como se não conhecesse Deus. Se não tivesse que temor as coisas de Deus, ninguém mais medita na palavra de Deus. Pois bem. Talvez você diga, mas pastor, eu acho, pastor, que para acontecer um negócio desse, isso tem que ser uma coisa muito, sei lá, deve acontecer um pecado. Deve ser algo que seja muito grave para que essas perdas aconteçam dentro de casa. Eu digo a você que não, viu? Isso é tão sutil, isso acontece de forma tão paulatina, tão velada, que quando vê, nós estamos agora colhendo os frutos da ausência dessas coisas espirituais e emocionais, como falei aqui com você. Então, eu quero que você perceba a dimensão, a seriedade e o seu dever hoje de tomar uma decisão em busca daquilo que você perdeu dentro da sua casa. Você que chega agora ao tema dessa mensagem é em busca dos valores perdidos dentro do nosso lar, na nossa casa. Eu vou dar um passo mais à frente nessa mensagem, porque eu quero lhe mostrar a atitude daquela mulher que de fato agora é para a gente como que fosse um roteiro para que a gente encontre aquilo que nós perdemos dentro da nossa casa. Então, parece agora que aquela mulher cumpriu um processo de recuperação dessa moeda dentro da sua casa e ela tomou pelo menos cinco atitudes. Se você quer anotar, anote bem na sua mente, no seu coração, quem sabe num pedacinho de papel, num celular, mas a palavra do Senhor, o texto sagrado revela que aquela mulher, ela acendeu a candeia. Ô pastor, quer dizer que a primeira atitude daquela mulher, eu percebi, pastor, que essa moeda, ela tem uma representatividade espiritual e que, de fato, nós precisamos ir em busca do respeito dentro da nossa casa, do amor, da paciência, como o Senhor falou, da paz, da harmonia. Isso eu preciso, pastor, dentro da minha casa, no meu matrimônio. E aquela mulher fez o quê, pastor, para encontrar isso? Ela acendeu a candeia. Sim. E eu fico pensando aqui que aquela mulher, ela simplesmente, ela disse assim, olha, parece-me que aquela mulher, ela dá um grito, como que fosse assim, eu preciso de trazer mais luz para dentro do meu lar. Parece que aquela mulher diz assim, tem pouca luz ou não tem luz. Você há de concordar comigo que ninguém procura nada no escuro. Tem que ter luz. A luz aqui, ela vai auxiliar, ou ela vai nos auxiliar. Ô pastor, eu estou entendendo, pastor, mas espiritualmente o que é que significa essa luz? Olha, essa luz é o trabalhar do Espírito Santo, lhe revelando, aleluia, como você pode fazer para achar esta moeda perdida. Eu poderia dizer a você que essa luz é uma ação reveladora do Espírito Santo. É o Espírito Santo lhe levando ao local onde está, onde você pode trazer de volta novamente a luz para dentro do seu lar. Eu lembro-me bem que ainda adolescente, eu vi essa luz chegando na minha casa. E perceba que eu nasci num lar evangélico, tal, mas um momento para outro, eu percebi que a harmonia dentro do meu lar, ainda como adolescente, eu percebi que a harmonia já não era a mesma, que a paz, minha mãe estava estressada, perreada, todo momento era motivo de uma confusão dentro de casa, problemas financeiros, meu pai distante, trabalhando no interior, minha mãe só aqui cuidando de mim, das minhas irmãs, e aquela tensão dentro de casa, tantas incertezas, e minha mãe estava uma pilha. E eu vi essa luz, esse acender da candeia através da vida dela. Minha mãe começou a ir para uma consagração, eu lembro como se fosse hoje, está marcado no meu interior, uma consagração um dia de sábado, ela saía bem cedinho de casa, e logo, logo, eu comecei a ver uma mudança no comportamento da minha mãe, ela já não nos tratava com aquela impaciência, a mulher mudou, tanto é que eu disse a painho, painho, olha, o senhor está distante, a mãe está muito desconfiada, ela sai todo sábado e manhãzinha, só chega de tarde, fica ligado. o fato é que eu vi a luz, mulher, mulher de Deus, você é uma mulher de Deus, homem de Deus, você que está me ouvindo, olha, não espere outras pessoas acender, entre aspas, a candeia dentro da sua casa, não, você é o responsável para isso, pare de murmurar, você precisa buscar o senhor para que as pessoas vejam uma mudança radical na sua vida e só através de uma busca sincera e quebrantada, primeira atitude daquela mulher, ela acendeu a candeia, como a minha mãe acendeu a candeia, você vê, até hoje, vez por outra, eu estou pregando, eu falo desse testemunho porque me marcou, a mulher mudou as suas atitudes, esse testemunho está guardado, repito, no meu coração, aquela mulher primeiro acendeu a candeia, pastor, acender a candeia significa o que? Significa você receber a revelação do Espírito Santo, andar de mãos dadas com o Espírito Santo, mas olha que coisa linda aqui, a segunda atitude daquela mulher que estava com um problema dentro da sua casa, uma moeda perdida, a Bíblia diz que ela varreu, a sua casa, aquela casa, e aqui a gente precisa ser sincero, irmãos, nós precisamos colocar a nossa vida como um livro aberto diante de Deus, não é diante dos homens, não é diante de Deus, aquela casa precisava de uma limpeza, a sujeira que estava no chão daquela casa estava escondendo certamente aquela moeda e eu não sei o motivo daquela sujeira, eu não sei se aquela mulher deixou as janelas abertas, deu um pé de vento e trouxe muita sujeira, poeira, eu não sei se foi a a desplicência daquela mulher preguiça, eu não sei, não sei, só sei que a casa estava suja, porque ela pegou a vassoura e varreu, varreu a casa, olha, do mesmo jeito acontece conosco, aleluia, no nosso convívio com esse mundo imundo, muitas vezes sem perceber, nós levamos para dentro de casa muita sujeira, muitos maus costumes, muitos, e muitos, é, tem nada não, pastor, isso é besteira, é a TV, a TV, o celular, é aquela janela aberta que entra todo tipo de sujeira, de poeira, muitas vezes dentro da nossa casa, e nós precisamos sim, varrer a nossa casa, você está entendendo o que Deus está falando com você nesta oportunidade, a terceira atitude daquela mulher, ela procurou com diligência, eu anotei aqui, no meu rascunho, diligência significa cuidado aplicado à execução de uma tarefa, zelo, aquela mulher, ela não disse assim, eu vou ver se eu acho, não, ela disse assim, eu vou, eu vou, eu vou procurar essa moeda com todo interesse, com todo cuidado que eu tenho, eu tenho que encontrar essa moeda, sem essa moeda, não tem como as coisas irem para frente, e aquela mulher procurou com diligência, com cuidado, com atenção, o valor perdido, tem crente que a gente no momento do apelo, chora, tem pessoas que estão desviadas dos caminhos do Senhor e a gente faz o apelo e a pessoa chora, mas não dá um passo, não busca com diligência consertar os seus problemas espirituais e familiares, e familiares, chora quando escuta a palavra, promete, mas não tem, não tem cuidado, não tem diligência na busca por encontrar aquele bem perdido, a mulher da nossa história aqui, ela imprimiu força, cuidado, dedicação, disposição, eu quero achar, eu vou achar, eu quero achar, eu vou achar, aleluia, aleluia, glória a Deus, Deus, guarde isso aqui, Deus, Ele não vai lhe dar nada que você não valorize, em busca dos valores perdidos, guarde isso aqui, Deus não vai te dar nada que você não valorize, eu quero concluir essa palavra grifando, essa expressão, lá em Isaías, a palavra do Senhor diz que Deus derrama a água sobre o sedento, aprenda a valorizar, se você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família, você é um frustrado, está ouvindo homem, mulher, você pode ser o que você quiser ser, se você perder sua família, você não atingiu a meta, você é um frustrado, uma frustrada, e eu estou lhe dizendo isso com a autoridade de Deus, como se fosse um carão espiritual em você, você está brincando com as coisas sagradas, Brinque com o que você quiser, só não brinque com sua família, com os valores familiares, e com a igreja do Senhor, o resto, aí você vai administrando, paciência, Deus, ele não vai dar nada a você que você não valorize, há tempo, ainda, de valorizar o que Deus colocou na tua mão, a Bíblia diz que ele derrama água sobre o sedento, Deus não vai dar água a quem não valoriza, não, aproveita, porque Deus está derramando e está dando oportunidade, o Senhor já nos ensinou a não jogar pérola aos porcos, porcos, tem que ser tratado como porcos, quem não valoriza não merece receber, então valorize os valores, chore, implique, eu concluo essa palavra mostrando a você que aquela mulher, ela procurou, veja bem, a primeira atitude, ela acendeu a candeia, ela varreu a casa, procurou com diligência, com muito cuidado, e aí você pode, se você ouviu o exemplo da minha mãe, procurou com diligência, e ela fez tudo isso até encontrar, não é até achar que está fazendo muito não, é até encontrar, aleluia, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e por fim, aquela mulher, ela encontrou, e é a parte melhor da mensagem, porque agora aquela mulher estava chamando os vizinhos, chamando os seus amigos, e dizendo, olha, eu encontrei a dracma, e agora tem festa, essa festa fala de gratidão a Deus, essa festa fala, e se eu pudesse, eu colocava isso dentro do seu coração, como algo precioso, mas eu não posso, o que eu posso é pedir a Deus, que Deus toque no seu coração agora, que você sinta, aleluia, que essa palavra é especialmente para você, mas eu queria te dizer, que o final desse problema todo, vai ser alegria, e vai ser muita alegria, não é pouca não, escute, eu não estou falando, não é para complementar uma palavra não, é porque o Espírito Santo está movendo o meu coração para te dizer, creia que há um Deus, e Deus está dizendo, através dos meus lábios, meu filho, vai ter alegria, o final vai ser alegre, vai ser uma alegria tão grande, que você não vai poder se alegrar só não, vai ser uma alegria pública, como foi daquela mulher, aquela mulher estava alegre agora, e ela estava dizendo, vem todo mundo, vem todo mundo, vem todo mundo, que eu achei, eu achei, olha, saiba que Deus fala na terra, só tem um jeito, de você se perder, e desse negócio dar errado, só tem um jeito, se você recuar, se você não cumprir, o chamado de Deus com diligência, pastor, o que é diligência mesmo? interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa, você faz com cuidado, faça suas tarefas, espirituais, varrendo, limpando, a nossa casa necessita de limpeza, a nossa casa necessita de limpeza, acenda a candeia, até encontrar, não é até, a campanha acabar não, é até encontrar, ou eu encontro, ou encontro, Jesus, e o final é alegria, não tem como dar errado, irmãos, essa palavra é viva na minha vida, não tem como dar, não tem como dar errado, o final vai ser festa, em busca, de valores perdidos, dentro, da nossa casa, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, será que dá para você dizer um amém, se você está só, não vai assustar os outros, dê um amém bem forte, amém, pastor, glória a Deus, se você está com muita gente aí, para não espantar o povo, dê um amém assim, amém, interior, mas cheio de fé, glória a Deus, Alimento Diário, Alimento Diário, com o pastor, Júnior Tércio, Alimento Diário, Alimento Diário, Alimento Diário, Alimento Diário, Alimento Diário,